Saiba quais são as disciplinas mais recorrentes. Isso você também só vai saber lendo os editais anteriores. Então, às vezes acontece de uma disciplina ser acrescentada, de uma disciplina ser retirada, mas as disciplinas mais importantes, elas sempre estarão lá. Direito Constitucional, Direito Administrativo, Português, Raciocínio Lógico, são disciplinas que estão na grande maioria dos concursos. Na grande maioria dos concursos. Mas, se você vai fazer um concurso para juiz, não cai raciocínio lógico, não cai português. Bom, na prova dissertativa, na prova escrita, o seu português vai ser avaliado também. Mas, você sabe que nessas provas não vai ter uma prova de português, não vai ter uma prova de raciocínio lógico. Mas, na grande maioria dos concursos, geralmente essas quatro disciplinas Constitucional, Administrativo, Português e Raciocínio Lógico, elas estão enumeradas nos editais. Assim, você vai ter essa prova de crotchets.